Olha, você sabia que o HPV tem mais de 100 tipos diferentes de vírus? Pois é, é sobre isso que eu falo agora com o doutor Belarmino José da Silva, mais um quadro Saúde da Mulher. Doutor, já falamos no bloco anterior que esse é o nosso assunto, essa é a nossa pauta, daqui a pouquinho a gente também vai abrir telefone pra você aí de casa. Mas antes, vamos explicar o que que é, inclusive a gente já falou aqui no Ver Mais, mas nunca é demais repetir, né? O que que é o tal HPV, doutor? O HPV hoje, Suzana, é a principal causa de tumor de câncer uterino e também do genital masculino, do câncer peniano. E o que que significa HPV? É vírus papiloma humano. É diferente do HIV, que é o vírus da imunodeficiência adquirida. São coisas diferentes. Ambos são vírus, ambos são altamente perigosos, mas eles têm como se fazer um diagnóstico precoce, têm como se fazer tratamento e temos como fazer o acompanhamento desses casos. O que eu acho interessante a gente conseguir dissecar aqui é expor como fazer a detecção, o acompanhamento e prevenir as recidivas. Eu acho que isso é fundamental. Tá, doutor. O senhor falou que tem a probabilidade de pegar um câncer de colo de útero, um câncer peniano, só que conforme eu falei agora no início, são mais de 100 tipos. Todos esses tipos podem vir a dar câncer? Não. Ótima pergunta. Muitas vezes, uma verruga que se tem nos dedos, no braço, antebraço, perna, e que antigamente o pessoal até costumava tratar com leite de mamão verde, né? A roça. É, mas faziam isso. Então, a verruga, de maneira geral, é causada por um vírus. E muitas vezes... Ah, quem tem essa verruga normal na mão, a galera que tem? Veja, Suzana. O HPV não necessariamente ele é genital. Ele pode... tem 140 tipos de vírus de HPV catalogados, sendo que desses 140 vírus, quatro são os responsáveis por 99% da causa do câncer de colo de útero. Ah, quer dizer, dos 140 tipos, do leque imenso, quatro são responsáveis pelo câncer. Os outros 136, eles podem se manifestar nas mais diversas formas. E as principais formas são verrugas, nas mais diversas formas, partes do organismo. Sendo que o que nos preocupa são esses genitais, que o genital geralmente, geralmente, nem sempre, está relacionado a tumor ginecológico feminino ou um tumor urológico masculino. Tá, doutor. Mas aí eu volto àquela pergunta. Aquelas verrugas que as pessoas têm, que normalmente têm em mãos, aquelas verruguinhas normais, todo mundo sabe o que é. Então, quer dizer que é o HPV? É assim, ó. Geralmente, principalmente, pode ser o HPV. Então, sempre que tiver uma verruga, alguma coisa, principalmente em mãos, em local, onde possa se tocar um pouco mais, você deve evitar isso. Para não ter o problema, se for um HPV, nós nunca vamos saber. Algo, enquanto passávamos a pauta ali com a Lili, eu estava colocando para ela o seguinte, o HPV, ele pode ficar um ano, ele é muito parecido no comportamento com o herpes. Por isso que a tentativa no programa anterior foi fazermos uma tração paralela entre o herpes e o HPV. Eu vou tentar fazer hoje. O HPV, ao contrário do herpes, o herpes dá latência, arde, queima. Já o HPV, ele é assintomático, ele não dá dor. A única coisa que se verifica de diferente, já que estamos falando da parte genital, é a presença de verrugas ou, na mulher, na vulva, pequenos e grandes lábios, no clitóris, no monte de vênus, na raiz da coxa, na região inguinal, às vezes pode dar no abdômen ou na parte superior das coxas. E no homem, é na glande, na cabeça do pênis, ou na própria mucosa do pênis. Como é que é transmitido o HPV, doutor? O HPV, ele é pego através de um contato íntimo. O vírus também, fazendo um contraponto com o herpes, o vírus do herpes, ele morre muito facilmente. Em torno de 3, 4 minutos, ele já morre. Já o do HPV, ele precisa de uma temperatura de 28 graus. Como nós moramos num país tropical, e as temperaturas são quentes, quando há um contato com o HPV, seja de toalha, seja de banheiro, tudo isso pode contaminar muito mais do que o herpes. O herpes morre muito mais rapidinho. Já o HPV, não. O HPV, porque usa um bacio ou uma toalha, num dia quente, que a sensação térmica ou o termômetro mostra 35 graus, esse vírus, ele vai ficar lá, latente, aguardando alguém se contaminar. Olha só, da mesma forma que, então, o herpes... No nosso programa de doenças sexualmente transmissíveis, há muito tempo atrás, que a gente expôs aqui, a gente separou as doenças eminentemente transmitidas pelo sexo e outras que podem ser pegas de outras formas. O HPV é uma delas. O HPV é uma delas. Mas a principal causa dele é a transmissão sexual. Tá, só antes da gente continuar, só quero dar um recadinho pra galera de casa, que assim, tem muita gente ligando pra cá agora. A gente abre telefone no próximo bloco. Primeiro, pra gente esclarecer um pouquinho mais sobre essa doença. Dúvidas no próximo bloco, a gente já abre telefone. Mesmo porque, né, Suza, muitas vezes a explicação que a gente vai dar aqui já tira a dúvida da galera em casa e não congestiona as linhas. Doutor, assim, na vez passada que a gente falou sobre o herpes, nós citamos que não pode beber do mesmo copo, não pode passar o batom. Deve evitar, né? Porque pode, sim, ter o contágio através dali. Com o HPV, então, é igual? O HPV é pior ainda. Porque o herpes, ele tem uma durabilidade, num vidro ou num tampo de bacio ou numa toalha, de cinco a seis vezes mais o HPV de sobrevida do que o herpes. O herpes em dois, três minutos. O herpes seria assim, Suzana, como um copo de água que eu sei que tem aqui no estúdio, estúdio, perdão, que a apresentadora toma, se tomar e imediatamente após usar o mesmo copo e alguém tiver anteriormente com herpes tomado, pode se pegar, entendeu? É meio que no contato, num talher mal lavado. Foi lá, tirou, lavou rapidinho e deu para uma criança. Você comeu. Ou mamãe que às vezes está com herpes e passa o garfo. Tem que ser meio que imediato. O HPV tomou o banho, a toalha leva uns cinco, dez, quinze minutos, vai tomar o banho e a pessoa secou as partes íntimas, por exemplo. Mas só de encostar na pele também, doutor? Claro que tem que ter uma porta de entrada. E a nossa pele não é tão íntegra quanto a gente gostaria que fosse. Às vezes tem microfissuras. Às vezes no próprio banho, quem usa essas esponjas naturais, que são muito bem-vindas, elas tiram as sujeiras mesmo, a própria limpeza, que é essencial e fundamental, mas às vezes a gente acaba tendo na pele algumas lesões ou fissuras que podem ser porta de entrada para outras lesões. Isso até na própria dentição, na mucosa dos dentes. Se você pega uma escova de alguém que tenha um HPV bucal, que já foi pego num sexo oral, por exemplo, a contaminação vai ocorrer. Olha, tá, mas doutor, daí assim, o HPV genital é o mesmo do HPV da pele ou bucal? Aí assim, ó, dos 140, cada um recebe um número. O HPV genital e que está relacionado ao câncer, eles recebem números, que depois, quando a gente conversar sobre vacinas, eu vou explicar. Então, dos 140, os quatro que ocasionam câncer são os de número. 6, 11, 16 e 18. São esses que a vacina, as vacinas cobrem. Cobrem e dão cobertura, porque são esses que fazem mal. Os outros 136 dão a verruga. Então, não necessariamente, você que está nos assistindo agora, que tem uma verruga genital, vai ser pelo HPV que ocasiona câncer. Pode ser outro tipo. Tem que fazer, no caso da mulher do Papa Nicolau, mandar para uma análise mais profunda, fazer uma biópsia, para saber que tipo, em qual numeração que fica. E mesmo que fique, Suzana, no 6, 11, 16 ou 18, tem como a gente fazer uma cirurgia, retirar a parte afetada, e a mulher pode ter filhos posteriormente, sem problema nenhum. Pois é, filhos, doutor, afeta de alguma forma a formação do bebê? A formação, não. Mas a forma do parto, sim. A semelhança do herpes, porque eles têm esse comportamento... A única diferença do herpes, duas, do herpes e do HPV, o herpes dá sintoma, o HPV não dá. Ele apresenta o sintoma, que são as verrugas, que eu acho que vai ficar para o segundo bloco, ou de repente nesse ainda. Já vamos mostrando as imagens. Aproveita que ele está falando, vamos mostrando as imagens. E o outro contaponto com o herpes, Suzana, que a mulher sendo portadora do herpes, ela precisa do HPV e do herpes, deve ser parto cesáreo, não deve ser parto normal, porque pode contaminar. Então, essas lesões, aí é no canto da boca, por exemplo. Provavelmente houve um contato oral genital e acabou dando. É uma verruga bem saliente. O herpes é uma lesão aprofundada, ele é feito uma afta. É muito parecido com a afta. Inclusive, muitas aftas, o pessoal acha que é herpes, que é afta e a herpes. Ali mostrando direitinho o HPV, ele vem para fora, é uma saliência. Na ponta da língua, é uma verruga. Nossa! Só que assim, são casos, devido até ao horário, para não chocar, na parte interna, mostrando também, a gente procurou mostrar lesões não tão graves. E só, claro, na boca, a gente não mostrou as lesões genitais. Isso prolifera feito uma couve-flor. Todas essas pontinhas que estão aparecendo aí, elas se multiplicam de uma maneira, assim, em progressão geométrica. Fica uma couve-flor. E todo o HPV na genitália se manifesta como verruga? Todo o HPV na genitália, quando em atividade, se manifesta. Porque a maior parte é assintomático. Não aparece. Se, por exemplo, começa a aparecer primeiro na parte externa da genitália feminina, aí ela tem que cuidar para não ir para o colo do útero. Aí mostra bem direitinho a lesão, essa outra imagem. Tá, se eu só encostar, digamos, na lesão, na verruga de uma outra pessoa, na boca, um contato, eu posso pegar? Se essa pessoa for portadora, sim. Com certeza, pode pegar. Caramba, olha só o cuidado que a gente tem que ter, né? É assim, Suzana, tudo isso a gente está vendo, por exemplo, o HPV, o HIV, as hepatites, tudo quanto mais promiscuidade, e às vezes a promiscuidade, o pessoal acha que é uma vida leviana. Não, pessoal. É assim, a gente tem que ter um comportamento de saúde bacana, sempre pensando nas possibilidades. Não fazer disso uma neurose. Mas ficar um pouco mais atento, escolher o banheiro que vai, ou mesmo no caso de precisar utilizar, se proteger um pouco, principalmente no caso da mulher, né? Hábitos saudáveis. E outra coisa, para se pegar qualquer doença, qualquer uma, você tem que estar com a imunidade baixa. Então, ter uma alimentação legal, porque não é... Se você está com a imunidade boa, uma hipótese, você se alimenta direitinho, dorme bem, não tem nenhum problema, ganhou na mega-sena, você não vai pegar HPV, teoricamente. A imunidade está boa. Agora, se você está vulnerável, não está de bem com a vida, tem algum problema, está down, está triste, está chateado, a imunidade cai, aí vem. Resfriar, tá? Inclusive, um HPV, um EPS pode vir também. Mas, é claro, é bacana a gente colocar. Agora, doutor, uma coisa interessantíssima para a gente colocar aqui também, é o seguinte, o HPV, muitas vezes, digamos assim, a pessoa está casada há um tempo, daqui a pouco ela é contaminada com o HPV, e ela é monogâmica, enfim. Aí ela pensa, ah, peguei do meu marido, peguei da minha esposa. Não necessariamente, porque muitas vezes ele fica incubado. Muito tempo. E daí ele só se apresenta depois. É uma causa, assim, que a gente tem que deixar bem claro. Nunca dá para tentar apontar quem transmitiu para quem. Isso é o maior erro que um casal pode fazer. O negócio é ir ao médico, o seu médico de confiança, fazer o diagnóstico e se tratar. Porque nós nunca vamos saber. Cada um, aquele velho ditado, só pode responder pelo seu comportamento. Você nunca pode achar que o outro fez ou deixou de fazer, você só pode responder por você. Então, uma vez tendo, o casal trata, mais do que procurar uma causa, procure tratamento. E depois, se houver indício para haver algum tipo de suspeita, aí a conversa é outra. Tá, quanto tempo ele fica incubado? Ele pode ficar até um ano. Até um ano. Até um ano. Mais que isso, aí então duvide. Duvide do parceiro. Fica a dica, né? Fica a dica, mas não é uma sentença. É, não, tá certo, tá certo. Doutor, tratamento, como é que funciona o tratamento? O tratamento, ele pode ser químico, é uma pomadinha que é uma cauterização química, com creme ou pomada, e que é passado na base daquela verruga. Essa verruga, ela cai sozinha. A primeira coisa, eu queria dizer assim, a mulher deveria ter o hábito de colocar o espelhinho ao deitar, e ela mesmo fazer uma análise da genitália dela. A primeira verruga que ela tiver dúvida, procure o ginecologista dela, pra ver se aquilo ali já é o HPV ou não. Porque verruga nos órgãos genitais, até prove-se o contrário, é HPV. E o homem é a mesma coisa. A parceira percebeu que o parceiro tem, ou ele próprio percebeu que tem a verruga, vamos procurar um urologista. Ardência, alguma coisa acontece? Não dá, não dá ardência. Às vezes pode dar um pouquinho de ardência, porque a urina libera o ácido úrico, então, óbvio que uma urina contaminada, com muito ácido úrico, principalmente pra quem tem gota, ou tem alguma disfunção, ela vai poder dar dor. Mas é em decorrência da urina sobre a lesão. Mas a lesão, por si só, ela é assintomática. Ela não dá dor. E na boca, também pomadinha? Ou na pele? É assim, Suzana. Quando é bem no começo, a gente faz uma cauterização com creme e pomada. A própria paciente faz em casa. Ela leva, ela pega um cotonete, que ela não pode tocar nessa pomada, e esse cotonete é colocado dentro desse tubinho, e ela vai lá na base, calça uma luva, e coloca na base da lesão, da verruga. Porque senão, o próprio tratamento, ele pode levar a uma contaminação de uma outra região. Então, ela tem que ter muito cuidado. Quando é muito avançado, que está tomando toda a parte genital, raiz da coxa, já teve esses casos, às vezes a gente tem que fazer anestesia geral, e fazer uma cauterização no centro cirúrgico, para fazer uma, aspa, uma limpa, uma deliberação de todas as verrugas, porque vai ser um processo muito lento, e vai inviabilizar a vida sexual ativa do casal, que vai levar muito tempo. E porque o parceiro, enquanto a mulher está fazendo o tratamento, ele não vai poder ter o contato, mesmo com o preservativo, o preservativo, deixando aqui bem claro, pessoal, ele protege do meio para a ponta do pênis. A bolsa escrotal não fica protegida, o períneo não fica protegido, Então, no contato íntimo, não se protege contra o HPV. A raiz da coxa, a genitália, não é só, o ato sexual, não é só o contato em si dos órgãos sexuais. A virilha, o calor da bolsa escrotal, batendo no períneo, esse encontro faz com que possa se pegar o HPV. Olha só. Então, a camisinha é mais... Interessante de contar isso. A camisinha, ela protege mais contra o HIV, que ele vem através do esperma. Mas o HPV... De secreção. O HPV é como ele pega na pele. E assim, ó, um adendo final. Eu até, eu não sei, se a Saríli puder dar um toque para nós, porque eu vi que o tempo já havia terminado. Suzana, é interessante que toda mulher e todo homem se observe, se analise. Por quê? Porque se ela for numa fase inicial, o tratamento é curtinho, é rápido. E numa fase mais avançada, às vezes tem que precisar ir até para o centro cirúrgico resolver. E ela mesmo pode fazer o tratamento quando detectado logo no início. É muito feliz. E aí